Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, estamos aí com uma pequena série falando sobre os falsos devotos da Santíssima Virgem Maria. Ali, segundo aquilo que narra São Luís Maria Grion de Monfort, no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então nós vimos o primeiro vídeo falando sobre os falsos devotos, os devotos críticos. E agora nós iremos ver o segundo vídeo falando sobre os devotos, os falsos devotos, os escrupulosos. Então, vem comigo. Eu queria só lembrar uma coisa, esses vídeos aqui são em primeiro lugar para os católicos, está certo? Os falsos devotos católicos, que estão dentro da Igreja Católica. Não é pensando em protestante, não. Esse canal é de católico, mas em primeira mão aqui é para os católicos. Se algum protestante vê esse vídeo, que possa compreender também o que é uma falsa devoção à Santíssima Virgem. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo, se a exaltarem demais. Então, os falsos devotos de Nossa Senhora, os chamados devotos escrupulosos, são todos aqueles que ficam dizendo, Para que tanta Maria? Para que falar tanto de Maria? Para que falar tanto de Maria? Maria vai ficar evidenciada demais e Jesus vai acabar ficando em segundo plano. Ele continua dizendo, Então veja, os falsos devotos, os devotos escrupulosos, e eu já fui assim, meu irmão, eu dizia, mas rapaz, termina a missa, a pessoa comungou aqui na missa, na Santíssima Missa, a pessoa comungou, recebeu Jesus, e terminando a missa, a pessoa, em vez de, sei lá, ir ao Santíssimo e ficar em ação de graças, a pessoa vai procurar um santo aí da devoção, na grande maioria das vezes, Nossa Senhora, e vai rezar aos pés da imagem. E eu ficava dizendo, a pessoa está com Jesus, Eucarístico, recebeu Jesus na Eucaristia, e vai ficar com essas devoções. Era isso que eu pensava no início. Por quê? Porque eu tinha esse medo. Não porque eu queria desonrar a Maria, mas porque eu tinha medo que as pessoas, ao honrá-la demais, acabassem desonrando Jesus. Só que eu não conseguia compreender isso aqui. E como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Então, todas as vezes que alguém está praticando uma devoção a um santo, essa pessoa está honrando a Jesus. E principalmente quando se trata de uma devoção à Santíssima Virgem, essa pessoa está honrando Jesus por meio dela. Veja, não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Os escrupulosos dizem, para que tanta ênfase a Maria? Ele continua dizendo, algumas frases eles as repetem a cada momento. Para que tantos textos, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Ele diz, vai nisso muito de ignorância. Ele está dizendo, isso é ignorância, isso é não conhecer Jesus. Isso é não conhecer a fé. Isso é ignorância. Essas devoções, esse devocionismo demasiado, a Santíssima Virgem é ignorância. É colocar a Maria no lugar de Jesus. Eles vão dizendo isso. E eles chegam a dizer, é fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois ele é o nosso único mediador. É preciso pregar Jesus Cristo. Isso sim é sólido. Então, a gente precisa pregar Jesus, 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 porque Jesus é o nosso único mediador. Isso dizem os devotos escrupulosos de Maria. Não é que eles não tenham devoção à Nossa Senhora. Eles têm. Mas uma devoção tão minguada, porque na cabeça dele, na mentalidade deles, se honrarmos Maria, estaremos desonrando Jesus. Se honrarmos demasiadamente Maria, estaremos honrando, desonrando Jesus Cristo. E veja o que São Luís vai colocando. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem. Então, em certo sentido, é verdade o que eles dizem. Eles não estão errados 100%. Mas, pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, pois é sob o pretexto de um bem muito maior. Então, veja. O que eles dizem, que nós não devemos honrar demasiadamente Nossa Senhora e esquecer Jesus, tem um certo sentido. Mas, da maneira que se coloca, ao invés de ser uma exortação e uma orientação para levar as pessoas a compreender que toda honra, que toda glória que Maria tem, ela recebe do Filho Jesus. Ela recebe do Filho Jesus. É só olharmos para o capítulo 12 do Apocalipse. Eis que surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. Revestida de quem? Do sol. Quem é o sol? Jesus é o sol. Então, toda a glória que Maria tem pertence a Jesus. É de Jesus. Porque, por meio do sim dela, foram feitas grandes maravilhas em sua vida. E, por isso, nós podemos meditar de maneira muito clara. A lua não tem luz própria. A lua reproduz, reflete a luz do sol. Quando você vê a lua no céu, cheia, gloriosa, nós só podemos contemplar aquilo porque o sol reflete nela a sua luz. Assim também é Nossa Senhora. Então, eles estão certos até um determinado ponto. Não esquecer que toda a honra, que toda a glória que Maria recebe vem de nosso Senhor Jesus Cristo. é Jesus que faz com que Maria seja honrada e louvada. E ele continua dizendo Pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo e que só se vai a ela como há o caminho para atingir o temor que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o único caminho. Mas para chegarmos ao único caminho existem necessidades de uma via, uma pequena via que é a devoção à Santíssima Virgem. Então, Pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente Jesus Cristo. E ele diz, no número 95, a Santa Igreja, como o Espírito Santo bem diz, primeiro a Santíssima Virgem e depois a Jesus Cristo. Então veja, a Santa Igreja, como o Espírito Santo, bem diz primeiramente a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Você pode dizer, Denis, isso é um absurdo. Como é que o Espírito Santo e a Igreja bem diz primeiro a Maria para depois bem dizer a Jesus? Veja o que diz, não porque a Santíssima Virgem seja mais importante do que Jesus ou igual a Jesus Cristo. Seria uma heresia intolerável, mas porque para mais perfeitamente bem dizer Jesus Cristo, cumpre-se bem dizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, não os escrupulosos, não os críticos, mas os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem. contra seus falsos e escrupulosos devotos. Ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, meus amados irmãos, aí está mais um vídeo falando de católicos, falsos devotos da Santíssima Virgem, devotos escrupulosos, que temendo, temendo amar Maria, porque pensam que amando Maria estarão descumprindo o preceito de amar Jesus Cristo. Mas pelo contrário, junto com toda a igreja, junto com o Espírito Santo, pela boca, né, pela boca do Espírito Santo que fala em nós. Ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, não tenhamos medo, medo de amar a Santíssima Virgem. Não tenhamos medo de amar Nossa Senhora, porque amando-a, com certeza, nós estaremos amando Jesus. E será impossível amarmos Maria mais do que o próprio Jesus a amou. Será impossível. E aí está, né, é dito e é bem claro, se nós fizéssemos essa honra à Nossa Senhora e deixássemos Jesus de lado, seria uma grande heresia e seria e deveria ser rejeitada pela igreja. Mas, não seja escrupuloso, não critique as pessoas que se ajoelham aos pés de Nossa Senhora, mesmo que próximo dela esteja também Jesus sacramentado, porque indo a Maria se vai a Jesus. No início da minha caminhada eu tinha esses escrúpulos de olhar para as pessoas que rezavam o texto, eu via as pessoas constantemente com o texto e existia uma ausência, por exemplo, da Sagrada Escritura. A pessoa estava com o texto na mão o tempo todo, mas não estava com a Bíblia. E eu ficava dizendo, do que adianta rezar tanto o texto e não ler a Bíblia, não conhecer Jesus? Quando depois eu me dei conta, depois que eu fiz a minha consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora, eu me dei conta, lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, eu me dei conta de que rezando o texto, vivendo a devoção santa e justa à Nossa Senhora, nós compreendemos todos os mistérios da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Sua vida e da Sua ressurreição. Porque está lá, está contido no Santo Terço, está contido no Santo Terço os mistérios da nossa redenção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Ele nos ensine a deixar os escrupos de lado e perceber que amando Maria, nós estamos amando mais perfeitamente ao Seu Filho Jesus Cristo. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com teus irmãos, com os teus amigos, faz com que esse vídeo chegue a pessoas que, com escrúpulos exagerados, criticam todos aqueles que têm uma devoção simples e honrada a Nossa Senhora. A Nossa Senhora.